Por acaso, você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um Pro Player. Faça seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link tá na descrição. Pessoal, passando aqui no início, só pra lembrar que aqui no meu Twitter tá rolando o sorteio de uma linda Bayonet Slaughter pra participar. Você basicamente tem que vir aqui até o meu Twitter, arroba cachorro 1337. Vem aqui no Twitter fixado, né, que é o post do sorteio, dá um favorito, um RT. Tem que me seguir e seguir também a Blake Store. O resultado do sorteio sai em alguns dias, então corra, participe do sorteio. Vai que você tenha a grande sorte de ganhar essa faquinha. E lembrando também que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Sarics, então caso você queira uma linda USP Sarics, deixa o like no vídeo e pra participar do sorteio da USP Sarics é só comentar aqui alguma coisa referente ao vídeo. Eu quero o feedback de vocês para esse vídeo, então comenta aí o que você achou do vídeo, cara. Se você achou ruim, bom, o que você achou da skin que o cara vai fazer, que eu vou mostrar já pra vocês. Comenta aí o que você achou e é isso aí. Daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com 5 mil likes, eu fixo um comentário aleatório, um comentário fixado, vai ganhar uma linda USP Sarics. Acho que eu já falei USP Sarics 30 vezes. E é isso aí, manos. Fiquem agora com aquela intro que vocês tanto amam. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E eu acho que vocês perceberam que o que eu estou falando não condiz com o movimento da minha boca. Porque basicamente o áudio não gravou e eu estou dublando agora aqui por cima. Porque eu estou meio atrasado, o meu editor está adiantando os vídeos. Então eu vou dublar basicamente o que eu falei nesse início de vídeo. Mas é só no começo, então não precisa ficar preocupado. Bem, como vocês sabem, eu sou viciado em skins de CSGO. Não é à toa que o meu inventário custa mais de 50 mil reais. E hoje eu irei mostrar para vocês um gringo que basicamente ele faz as skins de CSGO na vida real. Então ele faz a arma, né, tipo uma M4A4, uma Alp, uma Glock, uma USP, em tamanho real. E ele pinta exatamente igual a skin que ele quer fazer, né. No vídeo de hoje é uma M4A4 Hall. Mas se vocês deixarem bastante like, eu posso também mostrar os vídeos onde ele faz Dragon Lore, M4A1S, Hyper Beast, diversas skins. Então deixa o like e vamos ver o que esse gringo faz. Ele é um mágico, ele é um mágico. O vídeo que vamos assistir juntos, o cara estará fazendo uma M4A4 Hall. Então vamos assistir aqui o vídeo do Craft Station. Nossa, deu um spoilerzão logo de começo, mano. Nossa Senhora. Acho que aquele spoiler já deu para ver muita coisa, né. Mas vamos lá. Cruzinha dele, Craft Station. Antes de começar, eu gostaria de fazer um anúncio aqui do nosso sponsor. Bom, antes de começar, nós precisamos fazer o templo. Você pode encontrar, depois que nós fizemos o templo, nós vamos colocar todos os detalhes. Então é tudo muito bem pensado, não é feito assim, na mão, assim, no improviso. É tudo bem pensado. Aí ele cola os templates ali na madeira. Uma tábua de madeira. Com cola de madeira, mesmo, essa cola amarela é uma cola específica para madeira. Aí, pelo que eu entendi, aqueles outros templates, ele cola numa tábua de plástico. Aí ele recorta ali com uma máquina especializada. Lembrando, opa, o anúncio. Lembrando que caso vocês queiram fazer uma M440M da real, se você for menor de idade, nem pense em fazer sozinho, cara. Fala com seu pai, com seu tio, com seu avô, até com a sua mãe. Mas não vai inventar de fazer isso daqui sozinho, pelo amor de Deus. Ele encaixa ali o gatilho. Ele tá fazendo gatilho, é isso mesmo? Ah, o gatilho vai ter como puxar, ele vai colocar uma molinha. Que louco, mano. Nossa senhora, velho. Que da hora, vai ter até um gatilho, mano. Obviamente que não vai tirar nada, mas vai ter um gatilhozinho. Mara colinha. Glú, pra quem não sabe, é cola só. Coloca ali o gatilho, a molinha, né, pro gatilho ir e voltar sozinho. Nossa, mano. Quero ver como que vai ficar isso aí. Na verdade, a gente já viu no início, né? Mas eu quero ver como vai funcionar esse gatilho e tudo mais. Nossa, essa parte de trás vai ser difícil. Ele vai usar cano PVC. Nossa, mano, tem que ser muito inteligente, porque por mais que ele tenha ali os templates, algumas coisas ele tem que improvisar. Como, por exemplo, essa parte do cano PVC. Eu imagino que ele deu uma improvisada. Ele pensou na hora de fazer isso. Talvez não tenha pego de um tutorial. Ou ele pegou de algum tutorial pra outra internet e fez, né? Mas, mesmo assim, é difícil, cara. Bem, a parte central já se secou, agora usando superglue. Nós coloquemos os plástico de plástico na parte central que fizemos de MDF. Coloquem a glue nas duas partes e deixem a glue secar por 5 a 10 minutos. Isso daí parece uma espécie de verniz. Eu posso estar enganado. Ou é uma cola diferente, não sei. O corpo do reciclador vamos fazer de 32 milímetros de pipa. Por favor, todos os cerdos estão em cima do meu computador. A aspa que usamos como reciclador. Tem um espaço ali pra colocar o cano. Ele vai lixar agora. Saber que eu não tô escutando isso, mano. Eu tenho uma aflição com esse barulho de... É... De coisas lixando. Nossa. Que trampo, hein, mano? Ele raspa aquelas partes que estão indicando ali no papel, no plástico, não sei. Assim, não é algo tão fácil, pessoal. Você tem que ter além dos materiais, os equipamentos específicos necessários. Esse cara deve ser marceneiro. Ele devia trabalhar com outra coisa nesse ramo. E ele deve gostar de CSGO, jogar CSGO. Ele teve a ideia de fazer as skins. Baita ideia, na real. Cutar as regras de 2 a 3 centímetros de quadro. 3 peças, por exemplo. Então você precisa fazer um cut em regras e colocar elas em cada um. Depois disso, você pode insertar a peça onde você quiser. Que trampo, hein, velho? Que isso, o cara tá fazendo uma flauta, mano? Uma lixadinha. E agora, nós precisamos cut em regras. Na parte da peça, nós cortamos uma parte de baixo e duas partes de trás. Eu acho que não é tão difícil. Depois que nós cortamos as partes, nós precisamos fechar as ruas. Usando coisas para que possamos cut em regras não necessárias. Uma colinha ali, grudar um papel. Não faço ideia do que esse cara vai fazer, mano. Sério. Agora, proceda para a assembleia do bata. Spina que eu fiz de 10mm MDF. É muito complicado, mano. É muito complicado, assim. Embora seja um bom tutorial, ele explique tudo certinho. Eu não seria capaz de fazer uma skin dessas sozinho. Sério. Terei que ter pelo menos aí um ano de prática até conseguir fazer uma mais ou menos. Nossa Senhora. Que trabalho. Ah, é a parte de trás da M4. Ô, louco. O cara fez igualzinho, mano. Ô, louco. Aquele cano. Caraca, tá ficando... Agora eu tô começando a entender, velho. Agora eu tô começando a entender como será a montagem, né? Como se... Opa. Agora eu tô começando a entender o que é cada peça nessa skin que ele tá fazendo, mano. Esse cara é um monstro, mano. O cara dele vai estar aí na descrição. Eu, inclusive, já mandei um e-mail pra ele há um bom tempo atrás. Pedindo permissão pra fazer react desse vídeo, né? Obviamente. E ele permitiu. Ele respondeu o e-mail e permitiu. Ele é muito detalhista, mano. É isso. É disso que eu gosto dele, né? Ele é detalhista. Ele é muito detalhista, galera. É isso que eu gosto dele, mano. Ele é muito detalhista. E faz a pré-assemblagem para entender o que nós precisamos fazer depois. Tem que ser perfeitos, cara. Mais colinha. Ah, eu quero ver ele pintando isso daqui, mano. Porque a HAL é uma skin... É uma skin bem desenhada, assim. Não é nada muito simples pra... Não é simples você fazer o desenho da skin da HAL com perfeição. Exatamente igual a skin. É difícil. Bem difícil, por sinal. A mais numa... Numa base... Não reta, né? Cheia de... De ondulações e tal. Só se vocês entenderam. Coloca ali o parafuso. Coloca ali o parafuso. Cola ali embaixo. Coloca ali o 2,5mm a 10mm cap. Pads serão feitas de pincel. Segundo o templo, nós cortamos 4 detalhes. Coloca ali o plástico e a coleta de pincel. Coloca ali o plástico de 2mm de plástico. Coloca ali o plástico de pincel. Eu não faço ideia do que seja isso. Já entendi. Agora eu sei. Aqui eu também uso o plástico de epoxy. Se você for só 5 minutos e vocês não precisam ver isso. Então aplica em um lugar. No final da nossa reunião, coloca tamanhos pequenos detalhes que são muito importantes. Agora chegou a hora de pintar, então ele taca um preto em tudo, taca preto em tudo, é, preto em tudo. Depois ele vai tacando um tonzinho, um vermelho bem fraquinho, né, nossa, é, é muito detalhista, velho. Até pra pintar ele tem os materiais, é, como posso dizer, específicos para isso, ah, ele tem os recortes ali pro desenho. Nossa, que trampo, hein, cara, que trampo, mano. Nossa, cara, que lindo. Quando terminar nosso rifle, pintamos o elemento mais importante com a pintura de acrílico. Então, pessoal, vejam o que fizemos. Se você gostou, nos próximos vídeos, like, subscribe e tchau. Atenção, cara, da hora, da hora. Parabéns aí ao Craft Station. O canal dele vai estar aí na descrição, inclusive. Na verdade, eu vou deixar o vídeo, aí você já aproveita e se inscreve no canal dele e deixa o like nesse vídeo também, porque o cara é muito bom no que faz. E, pessoal, caso vocês queiram que eu faça react de outros vídeos do Craft Station, porque ele já fez Dragon Lore, ele já fez, mano, como eu disse, diversas skins aí do CSGO. E lembrando que caso o vídeo bata 5 mil likes, tem sorteio de uma linda USP Sarcos pra vocês. Então, explode o like e é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, acho que é o 1337. Falou! E aí